O Albert tem informações pra gente agora do setor policial, porque teve furto em Três Lagoas. Albert Silva, bom dia pra você. Oi Ana, bom dia pra você, bom dia pro Antônio Luiz, bom dia pra toda a nossa audiência. Vamos aqui pras ocorrências das últimas 24 horas, porque ontem um homem de 52 anos, ele procurou a Delegacia de Pronto Atendimento pra registrar um boletim de ocorrência, Ana. Ele ontem, ele saiu pra trabalhar por volta das 6h20 da manhã e ele retornou por volta das 16h30. Trabalhou aí, né, como de costume, e aí na hora que ele chegou em casa, ele se deparou com um portão semiaberto. A residência dele tava toda bagunçada, ele percebeu que o vidro da porta estava quebrado, né, a porta estava aberta, ele não tinha deixado essa porta aberta, e aí ele viu que tinham subtraído uma extensão elétrica de aproximadamente de 30 metros, uma máquina elétrica de cortar gramas de 700 watts, dois ventiladores de parede e um receptor de TV digital. Vários produtos também, Ana, de higiene pessoal, também como desodorante, também foram levados, viu. Uma vizinha informou, né, que antes dele sair pra trabalhar, Ana, pela manhã ele percebeu, ela disse que percebeu a presença do indivíduo, né, que tava deitado na calçada. Já outro vizinho informou que viu esse homem aí passando na rua lateral da casa dele, rumo ao bairro Paranapungá, como uma extensão e um ventilador, sendo aí, né, o indivíduo aí de pele escura, e ele tava com a bicicleta da marca Poti de cor marrom. Então, esse caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário aqui em Transagoas. Portanto, muita atenção, você que vai viajar aí, muito cuidado, viu. Coloque segurança aí na sua casa, se possível, né, chame alguém pra ficar na sua casa, porque é a oportunidade que os bandidos têm aí de tá entrando aí dentro dessas residências. E olha só, Ana, a gente continua com as ocorrências, né, das últimas 24 horas, porque ontem um homem de 44 anos, ele foi preso na BR-262, 23 quilômetros aqui de Transagoas, na frente da unidade operacional, fiscalização de rotina, Ana Cristina, da Polícia Rodoviária Federal, acabou abordando aí um ônibus da linha Campo Grande-Transagoas. E aí, Ana, na poltrona de número 15, tava lá um homem. Ele demonstrou todo aquele nervosismo, ele começou a dar respostas contraditórias, né, sobre a origem, sobre o destino aí da sua viagem. Aí, os policiais desconfiaram, Ana, fizeram uma busca pessoal, e aí localizaram em uma bolsa que estava em cima dessa poltrona, onde ele estava, dois tabletes com valor total de 2 quilos e 100 gramas, contendo substância de cocaína. Aí, ele resolveu confessar, viu? Ele confessou pra equipe que tava precisando de dinheiro, que teria, né, aceitado aí a proposta de um desconhecido de trazer esse entorpecente de Corumbá para Transagoas, e iria receber 4 mil reais. Aí, a casa caiu, viu? Ele ficou, né, à disposição da autoridade policial. Ana Cristina.